E olha só gente, três motociclistas morreram em acidentes no fim de semana no Oeste Paulista. O último foi ontem à noite na rodovia Assis-Chateaubriand em Tarabai. Ao vivo o repórter Rubens Nakato tem os detalhes pra gente. Bom dia Nakato. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Olha, esse motociclista que morreu na noite de ontem se envolveu num acidente com um caminhão, viu? Segundo informações que levantamos com a polícia rodoviária, o homem de 27 anos que pilotava motocicleta bateu na traseira. Do caminhão. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido ali entre Estrela do Norte com sentido Apirapózinho. O motociclista chegou a ser socorrido no local atendido pelo resgate do corpo de bombeiros ainda na pista, mas não resistiu aos ferimentos. O trecho onde aconteceu esse acidente está em obras. Os carros normalmente seguem em fila única. E a polícia reforça o pedido para que os motoristas redobrem o cuidado e a atenção. Casa Grande. Dovias de Chateaubrem, vários trechos estão em obra, então tem que ter realmente muito cuidado, não só nesse trecho que o Nakato citou, como também ali na região de Regente Feijó, um pouco depois até Martinópolis. Então tem que ficar atento, afinal o trecho fica às vezes com a sinalização um pouco comprometida, o que pode ocasionar acidentes nesses trechos. Nakato, obrigado pela participação. Bom dia e uma boa semana pra você.